Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhor presidente. Hoje, a minha fala, ela expressa tristeza, revolta. E eu vou começar também falando da doença, falando da Covid. Na madrugada de sexta-feira, por volta das duas e meia da manhã, o meu sogro faleceu, infelizmente, com essa doença. Ficou por 10 dias entubado, mas não existiu, lutou, lutou pela vida, aconteceu algumas, houve algumas melhorias durante todo esse processo, mas não existiu. E as pessoas não estão levando a sério isso. E uma outra situação que eu passei, já tem alguns, aproximadamente 30 dias. Nem comentei com ninguém nessa casa, né? A minha família permaneceu isolada em Botucatu. Minha família toda estava com Covid. Inclusive, a minha netinha de quatro meses estava com Covid. E as pessoas não levam a sério. As pessoas estão festando, estão desacreditando do poder devastador dessa doença. Agradeço a Deus, né? Por ter livrado, por ter abençoado a minha família diante dessa doença. Estão todos bem, graças a Deus. Mas o meu sogro, ele não resistiu, infelizmente. E revolta, por quê? Agora há pouco, aproveitando que já está sendo falado aí a falta de alimentos, recebeu agora há pouco uma mensagem. O nome dela é Jéssica. E ela é lá no Parque de Araguá. Deixa eu encontrar aqui, eu vou ler um pouquinho pra vocês. Desculpa de mandar mensagem. Isso no meu WhatsApp, tá bom? Desculpa de mandar mensagem. Moro no Parque de Araguá, com três filhos pequenos. Preciso de ajuda com alimentos. Preciso de leite para os meus filhos. Aí eu mandei pra ela uma mensagem, perguntando se ela tinha ido até o CRAS, que atende, né? Ali no 9 de julho. Ela falou assim, sim, vereador. Eu fui até o CRAS e fez lá o procedimento que tem que ser feito, de documentos, mas pediram pra ela retornar no próximo mês. Foi o que eu reclamei aqui já. Inclusive, durante a audiência pública, que o vereador Júnior estava como presidente. Não tivemos respostas nenhuma em relação a isso. e tenho também, né, atendido lá o pessoal do... da comunidade Primavera. São 50 famílias em situação emergencial, sem alimento. Mas não tem, porque eles vão até o CRAS. Mas a orientação é que volte daqui 30 dias ou daqui 60 dias. Como que a fome vai esperar todo esse tempo? A fome não espera. Eu vou retornar nesses locais, eu não sei o que vai ser feito, vou pedir ajuda, sim, para os empresários, pedir ajuda para os moradores que têm uma melhor condição ali naquela região mesmo. Se necessário for, eu faço porta a porta, junto com alguém, pra gente conseguir alimento pra aquela família. Porque a gente vem discutindo tanta coisa, falando tanta coisa, mas lá na rua não está chegando resultado. É por isso que eu fico revoltado. Às vezes a minha fala parece até ser agressiva, mas não é, a gente precisa de resultado. As pessoas lá fora estão sofrendo, e muito, estão passando fome lá fora. Eu falo porque eu estou nas ruas todos os dias. E a área periférica é a área que eu mais atento. E infelizmente a situação está triste. E uma outra situação que me revolta, que me revoltou muito. No Parque Manchester, peço aí pra TV Câmara colocar uma imagem que foi feita lá. Por favor, TV Câmara. A imagem anterior, do corpo, que está na cama. Isso. Pode deixar nessa imagem. Essa família entrou em contato comigo na quinta-feira, por volta das 14 horas. Pastor Edson. Esse senhor faleceu ao meio-dia, está na cama, está coberto, tá bom, pessoal? Esse senhor faleceu ao meio-dia, entraram em contato comigo às 14, 15 horas, e eu fui até o local. Liguei pra todo mundo. Liguei pra um monte de gente. E o corpo lá. A funerária esteve no local pra fazer a retirada às 19h55. E aí a minha pergunta. É normal isso? Porque me falaram que é normal. Mas o mais estranho é que depois que eu fiz essa postagem, um monte de denúncia, um monte de gente falando que vem passando por isso na nossa cidade. Então, se nós temos uma funerária, eu não sei se é a funerária, não sei se é o trâmite de documentação, não sei. Mas em algum lugar está o erro. E se nós temos uma funerária que está lá pra atender essas famílias em situação de vulnerabilidade, que dê um atendimento digno pra essas pessoas. Inclusive, esse corpo aí, né, era por volta das 15 horas, já estava com mau cheiro, cheio de moscas em volta, e a família lá do lado sofrendo. E eu falei pra aquela família, eu falei, eu vou sair daqui só depois que a gente resolver isso. Depois de muita ligação, depois de falar com muita gente, a funerária chegou pra fazer a retirada. Mas aí eu fiquei mais revoltado ainda porque não é o único caso, são vários. Então isso, eu não entendo ainda como funciona todo esse procedimento. O que eu sei é que esse senhor faleceu ao meio-dia, às 14h30, foi constatado o óbito pelo médico do SAMU, e às 19h55, o corpo foi retirado do local. Eu estava lá. Coloca a foto, por favor, TV Câmara, do momento lá que está o carro da funerária também. Por gentileza. Isso. Às 19h55. No momento que eles chegaram, eu já fui lá conversar com o pessoal. Então eu não sei o que está acontecendo. Para mim é uma situação nova, muito revoltante, não é normal. Não é normal ouvir isso. Porque a família ficou, permaneceu lá sofrendo do lado. E lembrando que essa postagem que foi feita, ela já alcançou 60 mil pessoas. E muita gente está colocando lá. É, mas a minha mãe demorou 12 horas. Então não é normal. E a gente tem que saber o que de fato está acontecendo. Não tive respostas ainda do Poder Executivo. Chegou o conhecimento, tá? Do Poder Executivo esse caso. Fui muito bem atendido, mas eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é o povo lá fora. Como que eles estão sendo atendidos. Para mim, se me atender mal, se me atender bem, eu vou continuar trabalhando pelo povo. Porque nós estamos aqui para isso. Então nós temos que saber de fato o que está acontecendo. Outra situação que me revolta, eu venho respondendo para as pessoas, em nome de todos os vereadores. Eu estou indo nos bairros e as pessoas estão achando que nós aqui, na Câmara Municipal, que nós aqui, na Casa de Leis, nós estamos só observando os problemas da cidade. Estive aqui no Gasparini, estive lá no Vista Bela, estive no Fortunato, no Parque de Araguaia, mais um monte de lugar. porque as pessoas estão reclamando da quantidade de animais peçonhentos que estão invadindo as residências. Cobras, ratos, escorpiões, elas estão reclamando disso. Só que a gente está fazendo o nosso pedido. Dentro da lei, até o nosso limite, está sendo feito. Mas a execução do trabalho não está sendo feita. Então, quando a gente chega, as pessoas ficam bravas. algumas pessoas se reúnem bravas falando que nós, vereadores, não estamos fazendo nada. Então, é uma situação muito triste. Então, a gente tem que expor, de fato, que o nosso papel está sendo feito. Lógico que está sendo feito. Protocolos, indicações, tudo que tem aqui para fazer, eu estou pedindo para fazer e eu acredito que os demais vereadores estão fazendo da mesma forma. Então, por isso que eu estou tomando a liberdade de, nos lugares que eu estou indo, respondendo pelos senhores. Porque eu tenho certeza que vocês também estão fazendo da mesma forma que eu. Dando o máximo, mas o resultado não está vindo. Isso não depende de nós. E eu deixo bem claro que não tem como eu pegar uma máquina, nem os outros vereadores e a gente sair empando a cidade inteira. Não tem como a gente fazer isso. O nosso papel está sendo feito com afínio. E nós queremos uma resposta positiva para isso. Uma outra coisa que eu devo citar, lógico, que é o caso do centro de zoonoses. Está chegando alguns problemas agora que a população entra em contato lá com o centro de zoonoses para fazer o resgate de animais doentes que estão nas ruas. Existe uma lei, a lei não está, eu tenho a lei aqui no gabinete, mas não está em mãos, tá? Que tem as atribuições do centro de zoonoses e recolher os animais doentes das ruas está lá dentre essas atribuições. E a orientação está sendo que é para me procurar que eu resgate os animais, que eu resgate tudo, tudo que tiver de animal doente, fala com o Júlio porque o Júlio vai resgatar. Eu acho que está tendo algum erro de comunicação, algum erro de... como eu posso dizer, de responsabilidade, de função, então tem alguma coisinha acontecendo aí de forma errada, já conversei com o Roldão, vou conversar pessoalmente com todos lá no centro de zoonoses, vamos levar também essa situação para o executivo e eu sei que a prefeita vai nos atender muito bem como sempre fez, nos atendendo muito bem. E o que nós queremos também saber, aproveitando que eu se perguntei a prefeita... Vereador Júlio, desculpa. Posso escrever você na explicação pessoal porque realmente acabou o seu tempo aqui. Muito obrigado, senhor presidente, aguardo.